Olá, começamos mais uma edição do Fala Deputado, o programa da TVA que acompanha as atividades e ações dos parlamentares da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E o nosso convidado de hoje é o deputado Gabriel Ribeiro, do PSD, representante da região serrana, especificamente da cidade de Lages. Deputado, obrigado pela sua presença. Marcelo, é um prazer estar aqui hoje contigo, poder falar com todos os catarinenses através da TVA, no programa Fala Deputado, e trazer as ações nossas no parlamento catarinense, o que temos feito para melhorar a vida na sociedade catarinense e também as atividades nossas, Estado afora. Deputado, o senhor apresentou e teve aprovado no ano passado uma lei que trata do queijo serrano. É uma lei que reconhece, cria situações, especificações para determinar que um determinado queijo seja reconhecido nacionalmente como um queijo produzido na Serra Catarinense. Como que surgiu a ideia desse projeto de lei? A lei do queijo serrano é uma lei que veio para regulamentar a produção e a comercialização desse queijo artesanal, que tem uma característica histórica em Santa Catarina, é bastante forte, bastante marcante. São mais de 280 anos sendo produzido dentro de Santa Catarina, foi trazido pelos portugueses da Serra da Estrela e se adaptou muito bem à nossa região. Era feito através de leite de cabra em Portugal. Aqui foi produzido através da raça criololagena, antiga raça franqueira, aqueles animais que têm o chifre grande e predominava na região serrana de Santa Catarina. Esse queijo foi transmitido, essa receita de geração para geração, foi disseminada essa receita Brasil afora através dos tropeiros que trafegavam pelos corredores das tropas na região serrana, ligava Sorocaba até o sul do Brasil. Mas ficou à margem da lei nesses últimos, todos esses anos, desde daquela época até nos dias atuais, ele ficou à margem da lei e nós deixamos de fazer com que esse queijo se tornasse uma potencialidade e pudesse trazer mais riqueza para Santa Catarina e para os nossos pequenos produtores rurais. Temos hoje mais de 2 mil produtores rurais, temos uma associação de produtores de queijo serrano, fizemos uma parceria junto com os técnicos da EPAGRE e desenvolvemos um projeto de lei que atenda e respeite a receita original da produção do queijo serrano, que é um queijo que não é fervido e obedeça a legislação sanitária garantida assim a segurança alimentar para o consumidor final. Ou seja, que o queijo tenha aquele gosto, aquele sabor próprio dele, mas que possa dar essa garantia para o consumidor final. Fizemos a lei, construímos ela em conjunto, apresentamos no parlamento catarinense aqui na Assembleia, tramitou nas comissões, aprovamos, o governador sancionou e hoje já é uma realidade de Santa Catarina a produção e a comercialização do queijo serrano, que até então o produtor vivia à margem da lei. Se ele produzisse, por exemplo, 10, 15 peças de queijo e transportasse ela pelos interiores para poder comercializá-la, ele era tratado como uma pessoa, quase que um criminoso. As peças seriam apreendidas e incineradas. Hoje nós estamos vivendo uma nova realidade. Quais são os benefícios que essa lei, que foi tirada do papel, já está trazendo, seja para os produtores de queijo, seja para a economia serrana? Olha, são inúmeros os benefícios. Primeiro, agora nós aprovamos a lei na Assembleia, o governador sancionou-la e agora nós estamos em uma fase de regulamentação da lei. Os técnicos da SIDASC já fizeram toda a parte da elaboração dessa regulamentação da lei, já encaminhou para a Casa Civil. Nos próximos dias o governador vai baixar o decreto para regulamentar a lei. Os benefícios são inúmeros. Hoje nós já temos na região mais de 30 pequenas queijarias que já estão sendo preparadas para produzir o queijo conforme as regras estabelecidas na lei. Hoje a lei catarinense, aprovada aqui, foi aprovada recentemente pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A lei praticamente, ipsis literis, é a mesma lei. E a Assembleia do Paraná, nós já fomos procurados por um deputado estadual do Paraná, também tem intenção de tramitar e aprovar naquele estado essa mesma lei. A lei do queijo serrano foi também analisada recentemente junto ao Mercosul e ganhou um concurso de boas práticas para a agricultura familiar como sendo a lei que mais agrega valor no produto de agricultura familiar no Mercosul. Dentro de 30 projetos foi eleita a melhor. Ou seja, aquela lei que define desde a produção rural dos animais na ordenha até a maturação do queijo, a maneira que ele é produzido, ele é comercializado, ela será hoje, está sendo copiada pelo Rio Grande do Sul, pretende ser copiada pelo Paraná e também pelos demais países do Mercosul, o que demonstra que é uma lei que tem um caráter bastante forte e que vai também trazer bastante benefício para a economia desses países e desses estados. Uma lei bastante abrangente, porque ela preserva um patrimônio da região, uma questão histórica, cultural, gastronômica, favorece o pequeno produtor que tem uma importância fundamental para a economia catarinense e fortalece a economia serrana. Não tenho dúvida nenhuma. Hoje nós temos, como eu já falei, 2 mil produtores na região serrana de Santa Catarina que produzem o queijo serrano. Então, o queijo hoje vendido in natura é vendido a faixa de R$0,90 até R$1. Você vende hoje uma peça de queijo serrano a R$20. Você vai precisar produzir em torno de 10 litros de leite para produzir uma peça que você vai vender a R$20. Ou seja, o litro do leite sai valendo a R$2. Você está agregando valor à produção rural. Você está, assim, dando mais condição para o homem do campo ter uma renda maior para que ele consiga investir mais tecnologia, mais genética dos seus animais e faça, assim, com que os seus familiares, os seus filhos permaneçam no campo, tendo sustento para a sua família. O senhor tem outros projetos em tramitação aqui na Assembleia. Tem alguns que eu gostaria aqui de destacar nessa entrevista. Um deles é uma proposta de transmissão pela internet dos processos licitatórios, quando o governo vai contratar serviços ou comprar itens diversos para seu uso. Qual é o objetivo desse projeto? O objetivo é tornar mais transparente todos os processos de contratação de serviços públicos em Santa Catarina. Hoje, nós sabemos que os processos aqui em Santa Catarina, obedecem já todos os requisitos legais, da transparência, da publicidade, da legalidade, da segurança jurídica, da moralidade pública. Mas, assim, hoje, com as novas tecnologias que estão a acesso de todos os catarinenses, todos os cidadãos, nós estamos dando condições à sociedade, de maneira geral, que tenha acesso do seu próprio celular a todas as modalidades de contratação que são feitas dentro do serviço público, seja da administração direta ou indireta no Estado de Santa Catarina. E a transparência é uma exigência cada vez maior do eleitor, do cidadão, do homem público, né? Cada vez mais isso é exigido dos órgãos públicos, do próprio parlamentar, do governante, enfim. Não, e hoje as pessoas, todas têm acesso a todas as informações através do smartphone, do celular, da palma da mão. E nós dando essa condição para que o cidadão tenha o conhecimento do que acontece dentro da administração pública, nós estamos dando esta garantia de que as coisas estão acontecendo dentro da legalidade, causando, assim, o bem-estar social. O senhor também tem um outro projeto que trata da informação de doenças em carteira de identidade e também na Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Como que surgiu a ideia de elaborar esse projeto? Olha, hoje a Carteira Nacional de Habilitação já é uma obrigação nacional que seja informado o fator RH e também o tipo sanguíneo do condutor do veículo nela. Mas há espaço e nós entendemos que há também uma possibilidade, dada ao cidadão, da pessoa que tem uma doença pré-existente ou portadora de alguma doença, ela possa incluir na Carteira de Habilitação esta informação. Eu não tenho dúvida nenhuma que, constando ali, um exemplo, que a pessoa é portadora de algum tipo de uma doença, como a hepatite, ela poderá, no caso de algum acidente ou alguma fatalidade ou um sinistro, ela ser beneficiada pelos serviços de primeiros socorros das pessoas que vão lhe atender. O senhor, embora seja um deputado estadual de todo o Estado, vem da região serrana, vem da cidade de Iláge, especificamente. A região serrana é uma região historicamente conhecida por ser uma das mais carentes do nosso Estado. De que forma a sua atuação aqui no Parlamento tem sido desenvolvida no sentido de fazer com que a região serrana consiga progredir, consiga alcançar mais recursos, consiga, enfim, deixar essa situação um pouco incômoda do ponto de vista econômico? Esse é um grande desafio que nós não vamos conseguir resolvê-lo em um período curto de tempo. É um desafio que envolve uma mudança cultural de toda uma região que foi colonizada de uma maneira diferente um pouco do que as demais regiões de Santa Catarina. Nós não tivemos uma colonização europeia, predominantemente, como a região oeste, a região do Alto Vale, até a região do sul do Estado. Lá a gente teve uma colonização mais voltada pelos tropeiros que trafegavam por ela do sul do país até Sorocaba. Então nós temos uma outra característica. Nós temos também grandes latifúndios de Santa Catarina e na região serrana, diferentemente das outras regiões do Estado. Nós temos que buscar ações que sejam políticas públicas que facilitem a iniciativa do pequeno empresário, do pequeno produtor rural. Eu entendo que é dessa maneira que a gente vai poder mudar esse quadro na região serrana de Santa Catarina. A gente já vê lá na região serrana investimentos do governo do Estado de maneira bastante vultuosas. O levantamento hoje feito pela Secretaria Regional de Lages nos últimos seis anos, o investimento na região serrana passa de um bilhão de reais. Quase todas as rodovias estão sendo restauradas, revitalizadas. Temos um hospital sendo construído novo, uma ampliação do Hospital Tereza Ramos, um investimento de mais de 120 milhões de reais, que vai torná-lo o maior hospital de Santa Catarina, em Lages. Temos investimentos no hospital infantil, que hoje atende mais de 7 mil crianças por mês. Já foram consolidados esses investimentos. Temos shopping center, temos um voo hoje que liga diariamente Lages até a região em São Paulo, o grande centro do país. Enfim, são inúmeras ações dentro de um contexto que nós temos que trabalhar para poder melhorar a realidade e o IDH da região serrana. Mas, predominantemente, pensando no pequeno produtor rural, como é o caso da lei do queijo serrano, de iniciativas para fortalecer o produtor rural, como a lei, o programa do juros zero na região serrana, incentivando a produção de grãos, incentivando essas práticas do agronegócio que alavancou a economia catarinense. Tenho certeza, com as grandes áreas de terra que nós temos hoje na região serrana, nós temos amplas condições de ser o grande celeiro de Santa Catarina. O senhor já está no terceiro ano do seu primeiro mandato como deputado estadual. Que balanço que o senhor faz até o momento dessa atuação no parlamento, dentro das suas expectativas? Muitas vezes o deputado chega com uma expectativa e encontra uma realidade um pouco diferente. Como o senhor avalia essa questão? Olha, eu sou advogado por formação, tenho já uma visão jurídica na minha carreira profissional, então o ambiente de leis para nós já é bem familiarizado. É claro que como legislador mudam bastante a tua visão de Estado, de vida em sociedade. Eu vejo que nós temos, eu entrei com uma visão para poder fazer ações, muitas ações voltadas em uma nova política, ações voltadas para a região serrana e para praticar uma nova política. Tenho buscado, da minha maneira, colocar em prática todo esse meu desejo, essa minha vontade e essa minha motivação. E nos dias de hoje, a gente sente que a sociedade pede por isso, pede por ações que sejam ações renovadas dentro da classe política. Eu penso que a minha atuação parlamentar, ela foi iniciada de uma maneira bastante intensa. Eu tenho, é claro, hoje participação em uma comissão, que é a Comissão de Finanças e Tributação, uma comissão bastante importante da Assembleia. Aprendi muito desde o início que eu entrei aqui dentro até os dias de hoje e tenho certeza que eu posso aprender mais ainda e, assim, contribuir mais ainda com Santa Catarina. Tem dois anos aí praticamente pela frente, né? Exatamente. Muita coisa ainda a desenvolver. Tem muita coisa para fazer. Eu acho que nós temos inúmeros desafios no nosso Estado. Nós estamos hoje num Estado que é da vanguarda no Brasil. É um Estado hoje que todo brasileiro olha com bons olhos. Quando você vai para fora e fala que é de Santa Catarina, a pessoa abre um sorriso e diz, pô, você mora bem. É porque nós estamos vivendo num Estado que lhe é diferente dos demais Estados. Porque aqui nós temos uma característica empreendedora. E é esse nosso diferencial hoje que vem se destacando no Brasil. E é essa a nossa responsabilidade como representantes do povo catarinense aqui no Parlamento de a gente poder facilitar a vida do catarinense, buscando leis que tragam mais eficiência, mais rapidez no processo, desburacratizem o setor público, melhorando assim a vida das pessoas. Está certo, deputado. Chegamos ao final da nossa entrevista. Agradeço o senhor pela participação e até uma próxima. Obrigado, Marcelo. Foi um grande prazer estar aqui contigo e com todos os nossos telespectadores da TVA. Você prossegue agora com a programação da TVA. Mais informações sobre este e outros programas no nosso canal no YouTube pelo alesc.sc.gov.br. A todos obrigado pela companhia e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho